Os moradores da Vila da Paz, na zona sul de Teresina, estão sofrendo com a irregularidade no abastecimento de água há quatro dias. Para esses moradores, o problema é antigo e no período mais quente do ano, chamado BR-Obró, se torna mais frequente. Ana Beatriz, de quatro anos, explica pra gente como está conseguindo tomar banho. Não tem água no chuveiro, banho eu paro com a caneta. Ela é neta da dona Fátima, uma família que sofre com a falta d'água na Vila da Paz, zona sul de Teresina. Segundo a Associação de Moradores do Bairro, aqui cerca de 50% das famílias passam por esse problema quase todos os dias. E quando ela chega no chuveiro ou na torneira, às vezes vai embora rapidinho, rapidinho. Estamos me virando aqui do jeito que pode, banho uma vez e o resto quando vai dormir é cinco horas da manhã, quatro, porque não aguenta a quentura. E vai com essa água nas torneiras me livre, não tem. É por hora que pinga um pouquinho e aquele pouquinho que pinga a gente vai parar e fazer alguma coisa. Nós estamos agora em outra rua aqui da Vila da Paz, é a rua 16, conhecida como Rua Palestina. E aqui tem galões e tambores com água por todos os lados, até na sala. Esse aqui, gente, a água já está quase acabando. E agora a gente entrando aqui na cozinha, vamos observar que tem galão em cima da mesa, no chão, todo o canto da casa. É a casa do seu Paulo. Seu Paulo, como está sendo para o senhor conviver com isso todos os dias? Mas aqui é um sufoco. Aqui a gente pega um rasinho pequeno, um litro, isso aqui, para a pessoa se molhar, para não aguentar, para morrer o calor, que é demais. O ventilador, o dia todo enrodando, ninguém aguenta a quentura. E banhar é essa beca, é uma rasinha pequenininha, só para ir se molhando. Essa pendência de água de hoje, eles têm o conhecimento. Há mais de 20 anos que a gente vem sofrendo esse descaso. Por que é que eles não chegam a dar uma solução definitiva? Aqui só moram cidadãos de bem. Na casa de dona Cristina, de 84 anos de idade, a pia anda sempre assim, com louças por todos os lados. Esse não é o único constrangimento provocado pela falta d'água. O talão chega todo mês. Todo mês pago. A coisa que eu não deixo de trazer é minha água. Eu posso não comer, mas minha água não atrasa, não. Aí eu vou peço um balde d'água, a unha, outro nas casas. É, o que sugere é que esse problema é localizado e envolve aproximadamente 40 famílias lá da comunidade. A concessionária Águas de Teresina informou em nota que encaminhará técnicos ao local para averiguar a reclamação dos moradores. Destaca ainda a importância da população informar a falta de abastecimento através dos canais de atendimento. números 0800-223-2000, 115 ou no WhatsApp 981-24-3199.